Música Estamos aqui com Magela, dono dessa linda boiada Caracu, hein? Fala um pouquinho sobre essa boiada Aqui eu tenho essa, é o que diz, é o carreto que vai com a tradição Subir esse carrão com o meu aí Aí cada ano é uma boiada Era pra mim ter vindo cá Quando aconteceu a pandemia e parou a festa Agora eu fiquei convidado a mesma coisa e vim esse ano com uma boiada mais nova Que a boiada em gotinha era bem mais pesada Mas eu acho que Deus quiser, a gente vai sair feliz E qual o nome da boiada? Ali é Paredão e Maranhão e Laguia O pé da aguinha aqui é Limoeiro e Ligê Galante e Marcante Naviga e Navegante Laranja e Limão Estudante e Turvante Uns cinco anos essa boiada? É, cinco anos e meio A junta da frente é um ano mais não É, uma boiada bonita, tá de parabéns Já passei Mandei pra mim Aqui é o Rogério Corrêa Eles fazem isso aí pra dar uma descansada na boiada Porque a partir de agora é pedreira É só serra subida bem íngreme Poucos lugares que não é subida mais firme Então esse carro, 65 balaios Eles colocaram dois varões pra ficar bem firme Amarraram por dentro daqui do outro lado pra não abrir E mesmo assim eu já observei que tem foeiro que tá Ah, colocaram, querem quebrar Colocaram É... É couro pra ficar mais resistente, hein? Então é muito peso e muita força, hein? Aqui também, tá amarrado daqui até lá, hein? Ó, tem crianças O bom dessas festas é isso Pessoas de todas as idades, né? Que vêm prestigiá-la E o senhor também é lá de sede do Obaté? Baite? Eu sou de Paineiras Paineiras? Paineiras E fica onde? Paineiras fica pra baixo do Obaté, 32 quilômetros É amigo dele então, do Magela? É amigo E ele também ali, o... Ele é biquinho O senhor também é de lá, da região? Biquinhos Ah, biquinhos, tudo é região, município? Tudo é, é Biquinhos é vizinho de Paineiras E os senhores carriam desde quando? Eu tenho 10 anos de idade Pai carriava Pai carriava Aí puxou a tradição, né? Lembro dessa moça, a tradição morrer, né? Não, não pode E o senhor tem carro lá também? Eu tenho três, já Nossa, então todo mundo gosta muito de carro, né? É igual o Elo ali, que gosta demais E o senhor, mantém? Tem dois O pessoal lá É mais animado que o pessoal de vazante Aqui é... Pera aí É pouco que você tem estante de carro aqui É pouco Hoje é pouco É, não Tem que gostar muito Se quiserem ir tocar pra frente A gente tá Agora é bom descansar um pouco Que vai Não pode descansar muito São boas frias, mas Ele falou que parou meio calçado Aqui tem uma subidinha ali, né? Esse aqui é outro companheiro nosso Aqui que tá sempre nas três caras de boi Ele é da fazenda aqui Ao lado, ó Se você gostou Dê um like Se inscreva no nosso canal Para que sempre possamos postar Cada vez vídeos melhores, né? Vocês podem observar Que ele é bem íngreme E pra não dar problema Eles viram a... A boiada Pra não pegar aquele cantinho ali Porque seria mais difícil É sempre as nossas paradinhas Quando sobe num lugar mais pesado Enquanto eles estão subindo A gente tá subindo outro carro Aqui também carregado É de milho É lógico, né? Um pouco mais leve, mas Bem carregado Carregado E o Marcel aí na área Como sempre, né? Fiscal, hein? É Dessa vez não tá carregando, não, né? Imagem linda, né? Subida aqui da Serra da Boa Vista E o carro de boi Esse é um canto peculiar, hein? Tá vendo? Esse é a famosa subida do arranca-rabo no cume da Serra da Boa Vista. Eles dão essa paradinha para a boiada descansar. Eles ficam olhando a boiada para ficar mais fácil fazer força. Muitos podem até pensar que são seis juntas, mas são 65 balaios. A boiada é só, a gente está cansada, juntamente com os carreiros. É um carro grande com três cantadeiras. Vocês podem observar lá embaixo. O que acontece aqui é... Eu estou fazendo algo errado. Não é bom ficar atrás, mas isso aqui pode correr para a esquerda. Porque se o carro, se por acaso, arrebentar alguma coisa, uma corda, quebrar um cabão... É problemático, né? Vou acompanhar. Já teve edição dessa festa que eu estava aqui do lado fazendo filmagem. Eu até falei para o pessoal, não fica atrás não. Arrebentou uma... É um acorde, o carro desceu lá de cima e caiu do lado aqui, da direita. É um acorde, o carro desceu lá de cima e caiu do lado aqui, da direita. Acorde, se você gostou do vídeo, dê um joinha aí e se inscreva no nosso canal. Vamos descendo aqui a Serra da Bolista, com o carro de boi com 65 balaios. O carro de boi é a do Balquir, com gelo. E quem está com essa boiada bonita aí é o Magela. O carro normal tem freio, né, o automóvel. Agora, bois, eles usam amarrar assim a corda, né? Aí a boiada vai freando e vai descendo. Aqui balança muito, mas é normal, né? Aqui a região da Serra da Bolista é uma região muito bonita, né? Como vocês podem ver. Uma boiada experiente, boa, bem treinada. São seis juntas de boi. Pra quem não conhece, são 12 bois, né? Uma junta, dois bois. A diferença de carreira experiente é isso aí. que eles batem no boi, que eles vão tocando tranquilamente, e os bois vão vender. Lá na frente já tem uma turma de carreiro, dando um tempo ali pra dar uma descassada, né? E os bois vão descansar, que é que possam, por exemplo, os bois que começaram, eles ficam segurando o peso. E os de trás, vai impedindo que o carro desça, hein, rápido. Está chegando o carro do desafio deste ano, hein? 65 balaios, boiada bonita, boiada pesada, boiada experiente, boiada caracu. O Magela, veio de longe, justamente pra prestigiar essa festa. Ele aguardou, foi convidado alguns anos atrás, e resolveu ir nesse ano, né? Opa! Está chegando, ó! Estamos no baileiro descansando e aproveitando aqui a... A chegada da festa. O Magela é de bom despacho. O Magela é de bom despacho. O Magela é de bom despacho. A gente vem de grandes locais, né? Pessoas vêm de vários locais, pra prestigiar essa grande festa. O carro de boa, conforme falei, 65 de acaso, de boa medida, né? Tem pessoas aqui O pessoal está chegando Ainda é um engarrafamento de carros Que chega tudo na mesma hora O pessoal aqui da fazenda Macaúba Tudo bom? Mais uma vez Mais uma festa Família reunida Fazenda Macaúba Opa! Bom demais! Demorou, mas está chegando Uma boiada preta Toda preta Boiadinha nova Nesse ano está tendo essa coisa bem legal Porque o pessoal passaram os bois velhos para frente E agora vários fazendo uma boiada nova E aí o que está tendo a falar sobre essa festa e sobre essa chegada Foi uma festa que a gente está esperando Os dois anos está parado, fazendo uma boiada nova A gente fica feliz de participar Cada ano que a festa está ficando melhor Então um abraço para todos os carreiros para que venha participar O carreiro Tchau Macaúba Tchau Macaúba É isso aí, vem com a família toda, a família é bonita Isso é bom demais É isso aí Boas festas Opa! Boiada nova também Isso é interessante Que muitos estão fazendo boiada nova Para não acabar E qual o nome da boiada? Segurando e jortando Canarim Crenhoso Tesouro de diamante Boiana e mirante Mirante Uma boiada nova Aprendendo a carregar agora? Graças a Deus Graças a Deus É isso aí Boas festas E ano que vem Se Deus permitir Tem mais Tem mais Tchau, obrigado Rogério Corrêa Convido você para se inscrever no nosso canal E dar um joinha Para que ele cresça cada vez mais Rogério Corrêa Convido você para se inscrever no nosso canal E dar um joinha Para que ele cresça cada vez mais O que ele cresça cada vez? 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 O que ele cresça cada vez